O raio câncer clareando o lívido abecedário de enfermo livre, que nome forma as tuas letras em brancas forjas de pesadelos? És puro lírio, infernal átomo no corpo lírico como um anátema. Dante no inferno, maior não o teve, embora em ferro de quem concebe o maior fogo na própria neve, foi esse roubo de uma alma infecta. Propício ao látego surrando morto, a se emprenhar dentro de um corpo. Mais que um buraco no humano crânio, cavado no asco subterrâneo, maior que a escrita dessa escritura que o Deus respira na sepultura, longe, adiante, adentro e além, o fundo câncer faz-se de um cem. Sem esperança, não mais nenhuma, sem ser criança, sem cura alguma, és que me veio sem prévio aviso, com falso selo, carta-convite, dizendo apenas, aberta a carta, dores e penas são as tuas parcas, as que chegaram de ínferos mundos, que arados aro com mãos promimundas, e a conceber-te em hora extrema, enfim te digo, este, raio, tu, oiena, honra do câncer roedor da fé, onde eu descanso e morro no abé.